O governo de problemas literais pode ser abido. Pode ser abido. O gestor é capaz de render qualquer ato. Eu não posso ser responsável em nada por esses gestores que você tem. A presidenta Dilma não é responsável por todos os erros do seu ministro. Vocês não são responsáveis mesmo pelos seus gerentes de fazer, mas já são sinceros. Nem sei que a gente tem aqui 100% de pessoas que possam ser dentro de uma semana. Mas também não é por isso que nós podemos jogar a terra no governo que foi buscar a terra de um professor titular. O que eu gostaria que nós estamos trabalhando e é importante o apoio da bancada federal, é o apoio justo à procuradoria geral da república, ao indicar o público federal, que a gente possa declarar os outros rios. Aos homens que possam ser, que possam ser fascistas na sua perna, que aqueles que vierem comprar a terra de um lado, que tem o direito de ser o seu filho. Que tem o direito de ser o seu pensamento ambiental. Que tem o direito de continuar a passar para desenvolver esse estado. O apoio que eu preciso da bancada federal, não é a situação de política eleitoral que vai ser no ano que vem. No ano que vem nós vamos contar a nossa história do falante. Se a avaliação vai ser feita pelo povo, a gente vai se julgar quem fez, quem trabalhou, quem acertou e quem errou. Pois é que a gente quer.